Esse evento deve ter sido criado com a melhor das intenções. Certamente os idealizadores de peregrinas virtudes não pensaram no aspecto negativo que o desfile poderia provocar e acabaram submetendo as crianças à condição de mercadoria, objeto semelhante a leilões do tempo da escravidão. Claro que há outras formas de promoção. Por favor, mais cuidado.